Presidente, eu começo com esses números. Vejam que o Presidente da República encaminha a casa 18 artigos. A comissão mista fez virar 74 artigos. Só pode ter um monte de jabutinha aqui dentro. Pois bem, foi para a Câmara dos Deputados. A Câmara, mais uma vez, cumpriu em grande parte o seu papel. Reduziu de 74, que de forma absurda essa comissão mista votou, reduziu, olha, reduziu para 20 artigos. Chegou 54. Olha o que essa comissão mista tinha feito em relação a essa MP. Pois bem, Sr. Presidente, qual o receio que eu fico em primeiro lugar? Eu tenho falado com muitos senadores e senadoras novos aqui na Casa. E eles todos me dizem, o Senado vai perder a razão de existir, porque a Câmara faz. Mal o bem, a Câmara trabalha. A Câmara, na própria reforma trabalhista, eu estava aqui, mal o bem, a Câmara trabalhou. Mandou para cá, o Senado não fez nada. Carimbou, não mudou uma vírgula. A emenda 95, a Câmara trabalhou. O Senado não fez nada, carimbou. E eu falando com alguns senadores, eles estão cansados já, Presidente. Não é só eu que sou mais velho aqui na Casa. Não é só eu. Olha, não dá para entender. O Senado vai carimbar também a 881. Tudo indicava, mas percebo que está mudando o clima aqui no plenário. E, posterior, aí vem a minha maior preocupação, que é a reforma da Previdência. A Câmara trabalhou muito. Eu acompanhei noites e noites para tentar melhorar o texto, diminuir o prejuízo na minha ótica. Parabéns aos deputados federais. E o que o Senado vai fazer? Será que o Senado, na reforma da Previdência, só vai fechar os olhos? Não sei, não vi, não sei de onde veio, só sei dizer que eu vou aprovar. Nenhum, nenhum senador conhece a reforma da Previdência. Nem eu, nem eu, que estou debruçado em cima dela dia e noite. Quanto mais eu realizo audiências públicas, mais eu percebo que tem coisas absurdas ali. Como cidadão, eles reconhecem que tem trabalho insalubre, penoso e periculoso, tem que se aposentar aos 15 anos o caso, outros com 25, só que depois não se aposenta. Professor vai ficar 10 anos esperando chegar aos 55. Metalúrgico vai ficar 15 anos esperando ter 60. O mineiro, senador Espírito João Amin, vai ficar, sai do subsolo, a Câmara reconhece que 15 anos poderia se aposentar e depois ele tem que ficar 20 anos sem trabalhar. E se ficar sem trabalhar, que está com o pulmão estourado, ele simplesmente perde o direito total. Tudo isso está na reforma da Previdência. Esse é um dos absurdos, porque não temos tempo aqui. Essa proposta, presidente, é essa a proposta. Eu pergunto a quem interessa aumentar em 100% não ter relógio ponto. Eu sou do momento do relógio ponto. Mas se não é relógio ponto, não ter sequer um caderninho onde a empresa pode anotar ali. Esse cidadão aqui trabalhou hoje aqui. A quem interessa, mesmo um pequeno mercado de 10, de 15, de 20 pessoas, qual o problema de anotar as horas trabalhadas? É bom para as duas partes, eu diria. A não ser, se haja por trás disso, má fé mesmo. Não, eu não vou deixar registrar ponto, de jeito nenhum, porque depois vai me entrar na justiça. Eu nunca entrei contra nenhuma empresa na justiça. E não estou aqui me gabando por isso. Porque sempre, e trabalhei em Eberle, pertenço até hoje ao Grupo Tramontina, nunca trabalhei em Daçoc, Melegoto, Maesa, nunca entrei contra nenhuma. Agora, por que que eles me proibissem se eu quisessem registrar meu ponto? Daçoc, Melegoto, por exemplo, é uma empresa pequena, tinha acho que 12, 10 empregados. Não tem sentido. Fica entre a boa-fé e a má-fé. Como tem homens públicos, que a gente sabe que são de boa-fé, há homens públicos de má-fé. Todos nós sabemos. Por isso, presidente, não tem sentido. A questão do domingo, só para esclarecimento, domingos e feriados, nós todos somos favor a uma discussão ampla. E isso passou, inclusive, na CLT, a questão do acordo de convenção coletiva. Pois bem, nesse caso, como está aqui, não é acordo ou convenção coletiva, não. Ele terá que, durante quatro domingos, trabalhar e um, ele poderá, então, ficar em casa. E a compensação que vem, será num dia da semana, para não pagar os 100%. Se bote no lugar, o senhor é empresário. O que você vai fazer? Vai pagar em dobro o trabalhador? Não vai. Vai dizer, agora, tu fica em casa aí na terça ou na quarta, não importa o teu convívio familiar, fica em casa e tudo bem. Mas não vai pagar os 100%. Não vai pagar nunca mais. Então, não tem sentido, senhor presidente. O apelo que eu faço vai na linha dos outros senadores. Vamos, pelo menos, tirar os chamados... Como é que chama? Os chamados buriti, é? Os chamados jabuti. Porque não tem sentido. Essa medida não trata disso. Olha, com todas as ponderações que eu faço aqui, em relação ao governo, Eu sou obrigado a dizer, o governo mandou 18 artigos. Não estavam essas questões, por exemplo, que mexem na CLT. Por que nós temos que fazer isso? Mas fica aqui, presidente, eu encerro. Mas fiz a preliminar das minhas preocupações com a reforma da Previdência. Se tiver um senador aqui, um, que conhece o que veio da Câmara em matéria de reforma da Previdência, eu estou disposto a conversar com ele. Eu mesmo não conheço tudo, senhor presidente. É um tema complexo. Muda em dezenas e dezenas e dezenas de artigos e inovações. Ali chega ao ponto de que as aposentadorias especiais sumiram. Regra de transição só beneficia, só garante a regra de transição para 20% dos trabalhadores. Prejudica pessoas com deficiência. Prejudica aposentados por invalidez. Hoje a lei garante aposentado por invalidez, se externa uma atividade, ele tem direito de se aposentar integral. Agora vai se aposentar com prejuízo de no mínimo 40%. Por isso, presidente, eu apelo a só isso. Vamos conversar, discutir, dialogar e evitar que situações como essa, que constrange os senadores, a gente tenha que votar nessa casa. Senadora doutora Zenaide Maia. Vou passar para a senadora Soraya rapidamente para alguns esclarecimentos como relatora.